Do Quarto ao Palco Que está começando a tocar instrumento Está começando a cantar Você pode achar lá no seu quarto Um lugar bacana Para começar a desenvolver a sua arte Esse processo criativo Ele precisa ter planejamento Até mesmo para você poder criar Imaginar Da forma mais lúdica possível É necessário um planejamento E uma coisa que é muito importante Autocrítica No quarto você vai Imaginar como vai ser sua arte Você vai estudar Você vai planejar Você vai pesquisar É um lugar que você precisa ter tempo E toda a dedicação e carinho possível Para que você possa depois Executar tudo isso Da forma mais tranquila possível Tá, mas Precisa ser num quarto? Não, o quarto aqui é uma metáfora Tem gente que tem um canto da sala Tem até um escritório Seja o lugar que você achar Mais conveniente Para você poder começar A desenvolver a sua arte Desenvolver a sua música As ferramentas Para poder produzir isso São das mais variadas possíveis Hoje, com o desenvolvimento tecnológico Tem gente que consegue criar a sua arte Usando, por exemplo Um celular Algo que é muito simples E dá para ser feito De uma forma criativa E bonita O imaginário de um artista Ele imaginar Como é que vai ser sua música O que ele pode produzir É uma coisa Extremamente subjetiva Claro, óbvio A arte, ela é subjetiva Nesse local Você Ou vocês Porque pode ser uma banda Pode ser aquele canto Da casa Que vocês criaram Aquele estúdio Que vocês podem desenvolver Criar novas canções Ou até mesmo Interpretar Canções de outras pessoas Mas do seu jeito Deixar a sua marca Nisso É importante, então Ter a autocrítica De tudo aquilo Que você produz Autocrítica É uma coisa que Às vezes a gente Não consegue identificar Se você está sendo Crítico demais Sendo pesado demais Com o que você produz Ou não Aqui eu vou deixar Três perguntas Só para dar uma noiteada Nessas ideias São só questões Assim Para você Tentar Imaginar O que você pode fazer É só uma ideia Eu estou aqui Só passando para vocês Um pouco Do que Eu já me questionei A respeito de tudo isso Como você quer Produzir sua música? Como você quer Divulgar a sua música? Você possui Ferramentas Equipamentos Para poder Produzir isso? Com essas três perguntas Respondidas Você pode ter uma ideia Para onde você quer ir Agora Temos que lembrar De uma coisa Produção musical Hoje Produção da sua arte Requer Um mínimo De investimento Então Se você não tem grana Você pode dar um jeito De buscar isso E existem Várias formas De buscar Esse dinheiro Sim Eu vou falar De dinheiro De buscar dinheiro Para produzir A sua música Desde um disco Que pode custar Cinquenta mil reais Até mesmo Com pouco menos De mil reais Você pode produzir Com o celular Com o computador Uma plaquinha E tudo mais Mas como é que você vai Arrumar dinheiro Para isso? Daí que é o momento Da pesquisa Você precisa pesquisar Como atrair Esse investimento Para o seu trabalho Então de partida É legal você produzir Às vezes De uma forma amadora Algum material Com o seu celular mesmo Em um canto Dali do seu quarto Que seja silencioso Você mostrar O seu trabalho Para quê? Para você buscar Por exemplo Uma permuta Você pode Vender um show seu Para alguém Com a parte Desse dinheiro Você conseguir Pagar um estúdio Por exemplo Ou então Fazer o que Muita gente fez Nessa pandemia Buscar essas vaquinhas Virtuais É aquela vaquinha Os sites de crowdfunding Que a gente chama Por aí Você precisa pesquisar Bastante a respeito Tem outra coisa Que é muito bacana Quando eu falei Em 50 mil reais Dá sim Pesquisar a respeito De editais De produção De disco Existem vários Tanto do setor privado Quanto do setor público Esse espaço E esse tempo No seu quarto É de Extrema importância Para você criar Uma base sólida Do seu trabalho Que depois Você vai planejar Produzir E executar Todo esse trabalho Precisa de algo Que é de muita importância Comunicação E eu Como comunicador Não só porque Gosto de falar Tenho uma coisa Para dizer para vocês Se você não se comunicar De forma correta Com o seu público E com o seu contratante Nada vai dar certo Você pode querer tocar Para 15 ou 15 mil O lance é Se comunicar De forma correta E de forma transparente Você precisa buscar Dentro do seu quarto Desse espaço Nesse tempo Um processo de comunicação Que esteja todo Unificado Mas como assim Unificado? Isso a gente vai conversar Na hora que a gente estiver Planejando Todo esse processo Por enquanto Aqui no quarto É bacana Você ter o que? Anotações Diárias Ou semanais Ou o tempo Que você achar Pertinente Para você deixar Tudo bem desenvolvido Então você vai ter Um dia para você Poder criar sua música Um dia para você Poder pesquisar Como você vai Executar tudo isso Um dia para você Poder dar uma olhada Nas redes sociais O que as pessoas Estão produzindo Você precisa estudar Bastante Não só O seu instrumento Sua guitarra Sua voz O seu contrabaixo Sua bateria Mas também Toda uma estética De como a música Está sendo desenvolvida No mundo hoje Ali você vai buscar Referências Daquilo que você acha Bacana para você Porque é verdade mesmo Nada se cria Do nada Você precisa É estranho isso Nada se cria Do nada Mas nada se cria Tudo se transforma Nada se cria Tudo se transforma Profundo O que é Bacana Dessa parte do quarto É você Tendo um tempo ali Para você mesmo Pode ser até terapêutico Entendeu Diante do mundo doido Que a gente está vivendo Tire um tempo Para você poder Produzir a sua música Discutir com você mesmo Ou com a sua banda A estética dela A estética de vocês Sim Da parte física de vocês Você quer ver um exemplo? No quarto Você pesquisar a respeito De que tipo de acessório Você pode usar Quando você for tocar Mas peraí Já estamos indo para o palco Se tem uma coisa Que eu preciso deixar Bem claro aqui Isso não é uma coisa linear Quarto Planejamento E depois palco Não É algo De sinergia Essa palavra Que eu conheci Em 1990 Alguma coisa aí Eu descobri que sinergia É algo muito importante Para a música E para todo o processo De comunicação De um artista Ele precisa entender Que o palco dele Vai alimentar Todo um planejamento Artístico dele E toda a criação dele Então é algo Que se conversa É algo que precisa Ter uma comunicação Em que Todos esses lugares E essas coisas Que você vai desenvolver Precisam estar Conversando entre si E como você vai saber disso Cara Posso dizer uma coisa Fazendo Fazendo Estudando Pesquisando Quando eu falo de estética Que você está pensando Aí no seu quarto Você mudar Um acessório seu Que possa identificar O que você tem Para passar Como artista Mas peraí Acessório Não é Só a sua música Que vai falar Sobre você Você A sua cara Entendeu A sua careca Ou seja lá o que for Vai falar alguma coisa Sobre você Por exemplo Mudar o óculos Entendeu Muda E muda bastante Eu uso um óculos Desse daqui Porque eu tenho uma banda Que precisa Necessariamente Usar um óculos diferente Então Você pode criar A sua estética Como artista Para poder Desenvolver Uma característica Sua Claro Você vai buscar Referências disso Mas vai ser você Vai ser uma coisa Diferente Depois de todo Esse processo criativo De estudo De pesquisa Você precisa Definir O que é Que você quer fazer Definido isso Você vai o que? Começar a planejar Tudo isso Nossa Mas deve ser um saco Cara Tem hora que é Eu vou te ser sincero Eu sou um cara Que demorei muito Para entender isso Demorei Se você tem planejamento Para tudo na sua vida E principalmente Para o seu trabalho As coisas se desenvolvem De uma forma mais tranquila É claro Alguma pedrinha aqui Algum tropeço aqui Ali Mas é preciso Ter em mente Que planejamento Tem um processo Procedimento Para fazer as coisas E executar A sua arte Vai só facilitar As coisas Para você Antigamente Eu vou dizer assim Há mais de 30 anos Atrás Um artista Ele se preocupava Em que? Compor a música dele Ia para o estúdio Gravava Vendia Um monte de discos E tudo mais Ia para o show Legal Tem uma entrevista Muito bacana Que eu vou deixar Até o link dela Para vocês aqui Do Lenine No Roda Viva E um dos entrevistadores Fala lá Sobre o Frejá Sabe o Frejá Do Barão Vermelho? Então O Frejá Falava que na década de 80 Até na década de 90 Ele se preocupava Em tocar Só e tudo mais E que hoje Ele tem que se preocupar Com redes sociais E estar com isso E aquilo Com a comunicação É Foi o que o Lenine Disse para ele Eu Comecei dessa forma De uma forma diferente Hoje o artista Ele precisa mesmo Ele precisa Estar mais próximo Do seu público Ele precisa Estar mais antenado Que na verdade Agora é Dentro das redes sociais Dentro da internet Buscando alternativas Para divulgar o seu trabalho É completamente diferente Hoje não é mais Um disco Vendido Não É um streaming É uma faixa É um single São coisas completamente diferentes Por isso O planejamento De tudo isso Desde a concepção Da criação De uma música sua Até Executar lá no palco Precisa ser bem pensado E como que eu vou fazer Esse planejamento? Bom Precisa saber O que é que você quer fazer Por exemplo Pegar seu violão E tocar sua música Sozinho Como muita gente Faz por aí Beleza Mas como é que você Vai produzir As suas músicas? Você tem pouca verba? Ah, você conseguiu Uma verba bacana? Beleza Você precisa ter Uma harmonia De toda a estética Do seu trabalho Desde a sonoridade Passando pelo visual Por quê? Por que visual? Porque é o seguinte Você vai produzir o som Você precisa produzir A parte audiovisual disso Ou seja Ter vídeo também E você precisa produzir Por exemplo As fotos de divulgação Isso é extremamente importante Porque A hora que você Precisa comunicar O seu trabalho Isso precisa estar Em harmonia Então Precisa ter uma foto legal Precisa ter um vídeo bacana E precisa ter um som legal Mesmo que a pessoa Vai escutar A sua música Num celular Hoje O cara bota Um foninho bacana No ouvido Ele quer ouvir O som do seu violão Da sua voz Da sua guitarra Da sua bateria Do seu contrabaixo De forma perfeita Bacana E bonita É preciso um planejamento Para produzir tudo isso Seja com o celular Ou seja Em um grande estúdio De uma forma correta E como que eu posso Você pode fazer isso? Ótimo Você tem que criar Por exemplo Uma agenda de produção Então o planejamento Precisa ter É legal você Por exemplo Marcar Pelo menos pra você Quando que você Quer lançar isso? Quando que seria legal Lançar isso? Partindo dessa data Você pode planejar O que vem antes Ah, você vai ter um estúdio? Quantas diárias serão Para poder gravar isso? Ah, vai ser só Seu violão em voz? Vai ter um produtor Por trás disso? Todas essas questões Precisam ser levantadas Porque tudo isso É dinheiro É dinheiro mesmo Eu conheço gente Que já gravou um disco Inteiro com um celular E dá pra fazer isso Se você tiver criatividade E domínio sobre os aplicativos Que estão no celular ali Isso é bacana Você consegue fazer isso Você pode gravar Com o seu celular A sua música E editar tudo nele Eu vou deixar aqui pra vocês Até uns aplicativos Que eu gosto de usar No meu celular Pra poder fazer isso De uma forma rápida Pra postar nas redes sociais E aí Que é bacana Ter um planejamento De postagem Vocês estão prestando atenção Que eu toda hora Estou falando sobre planejamento? Tudo isso Precisa estar agendado Você tem ali Na sua mão No seu celular Aplicativos Que podem te ajudar A planejar tudo isso A colocar Durante a semana Que dia você vai Produzir a sua música Que dia você vai criar Que dia você vai fazer a foto Que dia você vai fazer vídeo Tudo isso é necessário Todas essas produções Esse planejamento Ele é bacana Quando você consegue Visualizar ele Eu uso uma agenda Pra poder anotar tudo isso É uma agenda virtual E aí o que acontece O que é importante Você deixar Todos os seus procedimentos Vinculados A uma conta virtual O que é conta virtual? É uma conta de e-mail Eu vou dar um exemplo aqui Do que eu uso A conta do Google Você coloca lá Tem agenda Você tem Um drive Pra você Colocar todas as suas coisas Na nuvem Que coisas? Seu vídeo Sua música O Google Você tem também O seu canal do YouTube Você vai ter um e-mail E é tudo gratuito Isso que é bacana Ali você vai colocar Por exemplo O nome do seu projeto E depois Deixar tudo vinculado a ele Tudo? Tudo mesmo Por exemplo A sua conta do Google Você vai colocar um login Pro seu Facebook Pra o seu Instagram O seu YouTube Ah, mas o Facebook É uma coisa É uma empresa O que interessa é Com um e-mail só Você tem acesso a tudo E facilita a sua vida E o que é bacana De você ter uma agenda No Google ali Que dia você vai gravar isso Que dia você vai produzir Outra coisa A respeito da sua música Ou que dia Por exemplo Você vai ter um show Você pode Compartilhar isso De uma forma pública Ou não Então todas essas ferramentas Ficam na sua mão Fica fácil de você Planejar tudo Num drive Você tem lá Como produzir uma planilha De custos De tudo isso Que você está produzindo Dá pra você deixar tudo Com o seu celular Ah, Marco Mas eu não tenho Celular legal Eu não tenho Celular bacana Você pode pedir Por exemplo A ajuda de alguém Sim, eu estou falando De ajuda De alguma Às vezes um computador De segunda mão Alguma coisa Um celular Que possa te atender Ali no momento E aos poucos Você vai melhorando isso Eu vou dar um exemplo aqui Pra você Que pô Você não tem nenhum celular Não tem um computador Não tem um instrumento bacana Pra poder fazer Tem alguma loja De instrumentos musicais Na sua cidade Você precisa ter uma coisa Antes de tudo É humildade De chegar e conversar Com a pessoa Dessa loja E falar Olha Eu quero começar A tocar um instrumento Só Que eu não tenho Condição de comprar Um bacana agora Será que você pode me ajudar Eu venho aqui Na sua loja Eu toco Alguma coisa bacana Você filma E eu começo A produzir Algumas coisas Pra poder tentar Um dia Buscar uma grana E vir comprar Um instrumento seu Aqui Isso aqui É uma ideia Tá Só uma ideia Um começo Pra que você consiga Lá na frente Entrar dentro De um estúdio bacana Com seu instrumento Bacana E gravar Sua música E registrar Sua arte Mas como eu disse Pra tudo isso Precisa de planejamento Então Se você tem na mão As ferramentas bacanas Pra isso Ou não É bom planejar Nem que for Numa folha de caderno Em uma agenda velha Coloque ali O dia que você vai começar A produzir Quando que você tem Que terminar de produzir Planejamento Uma coisa que é importante Seu set list Sua lista de músicas Que você vai tocar Ela precisa ter Uma dinâmica bacana Independente do tempo Que você for tocar Precisa ter uma dinâmica bacana Pra cada evento Que você for fazer Pra cada lugar E isso é uma coisa Que você só vai poder identificar Se tá bacana ou não Testando Fazendo É claro Nos ensaios Que você vai fazer Com a sua banda Ou com você mesmo Se você estiver fazendo isso E não estiver rolando legal No ensaio Você já vai ter uma ideia Do que você tem que fazer Na hora que você estiver no palco Se você por exemplo É um artista solo Que vai estar só com o seu violão É bacana você às vezes Fazer um show Pra sua família ali Ou pra alguns amigos E pedir a opinião deles A respeito disso De como o seu set list Tá funcionando Sacou? Tendo tudo isso na mão O seu vídeo A sua foto O seu som Você precisa fazer agora Uma coisa Que é de extrema importância E que eu já disse Que é comunicar Todas as suas redes sociais Que são as ferramentas hoje Que o artista precisa dominar Sim Você precisa dominar Você precisa entender Cada uma delas Como elas funcionam Como funciona o Facebook Como funciona o Instagram Como funciona o YouTube Todos eles Têm um jeito Particular Pra você divulgar A sua música Basta você pesquisar Um pouquinho Na internet E tem muita gente Falando sobre isso A parte da comunicação É essencial Pra o que? Pro seu público Poder ver você E ao mesmo tempo Alguém te contratar Tem uma coisa Que é o e-mail E-mail Tem alguém que usa e-mail hoje Se tem uma coisa Que funciona bem E funciona até como Contrato de prestação De serviço É o e-mail Você não precisa Elaborar aquele contrato Cheio de cláusulas E tudo mais Pra algumas situações É necessário Se você for vender Por exemplo Seu show Pra uma grande empresa Pra uma prefeitura Você precisa ter Uma estrutura De documentação Que é bem mais profunda E é bem mais complicada De desenvolver Mas isso aí Aos poucos Você vai entendendo Como funciona É basta você o que? Lá no seu quarto Pesquisar Então você já prestou atenção? O quarto na verdade Ele está em vários lugares E na execução também Agora aqui é o seguinte O e-mail Você vai usar ele Pra logar No seu Facebook Pra você logar No seu Instagram Logar Na sua conta Do YouTube E também Criar um mailing O que é um mailing? É aquele Um monte De e-mails De possíveis Contratantes E até do seu público Muitos deles Às vezes procuram Saber onde você vai tocar Te mandando um e-mail Querendo conversar Com você por e-mail Ah, mas não dá pra gente Conversar e fechar Isso pelo WhatsApp? Posso ser sincero? Não WhatsApp Messenger Qualquer aplicativo Desses de Bate-papo É só pra uma primeira conversa Depois Você precisa deixar Muito bem registrado Tudo aquilo Que você precisa Fazer Ah, mas Eu vou pro palco Pra tocar Eu tenho um show Semana que vem Como é que você Fechou esse show? Ah, eu chamei o cara Aqui no WhatsApp E mandei uma mensagem Pra ele Falou que a hora Que ele tá lá Tá errado Começou errado Você precisa Deixar tudo bem Transparente Como você Fechou esse show O contratante Ele precisa Saber o que você Necessita De som De luz Você precisa saber O que esse lugar Oferece pra você De som E de luz Você precisa ter Um rider Um rider É Um rider Completo Mesmo que você vá Só com um violão E um cabo De instrumento na mão Ou uma banda inteira O contratante Precisa saber O que você Precisa O seu input Mas o que é input? O input é muito simples Ó Eu vou mostrar aqui pra vocês O input list É, por exemplo Todos os canais Que você vai usar Da bateria Por exemplo Bumbo Caixa Chimbal Guitar Baixo Vocal Piano Teclado Gaita Tudo que tiver Colocar ali Você precisa Deixar muito bem Especificado Uma coisa que é bacana Se você tem uma banda É ter alguém Que cuide disso Agora se não tem Você precisa saber Como isso tudo funciona Então Vale lembrar de novo Volta lá pro quarto E faz a coisa acontecer Pesquisa a respeito De como que é um input list É importante Eu vou deixar aqui Um modelo pra vocês Do que eu uso Nesse input Por exemplo Dá pra você colocar Que tipo de efeito Você vai usar Na voz E tudo mais A pessoa que vai pegar O seu input list Ela já saber de tudo O seu mapa de palco E até mesmo O mapa de luz Ah, você vai usar isso Vai usar aquilo Isso tudo precisa ser estudado Isso tudo precisa ser pesquisado E hoje Com a internet Com esse monte de informação Que tem por aí Você acessa isso De uma forma muito fácil É só daquela pesquisada Entendeu? Depois que você tem Tudo isso bem esquematizado É importante você ter No seu computador Ou no seu celular Ou algum dispositivo Que você possa acessar De forma rápida Tudo que você tem feito Pra planejar E executar E comunicar O seu trabalho Então Uma pasta que você tenha lá Suas fotos de divulgação Uma pasta com áudio Uma pasta com vídeo Isso precisa estar bem Definido E de fácil Acesso Pra você poder Colocar isso E mandar isso Pros contratantes Ou até mesmo Pro seu público Vale lembrar Que essa parte de comunicação Ela também é importante Com relação ao público O que é importante É você sempre Mostrar pra ele O que você tem feito As suas redes sociais Elas precisam estar Funcionando Diariamente Sim Todos os dias De preferência Usando sempre A estética Que você Definiu O seu planejamento Na sua criação É bacana Ter um vídeo A respeito Do seu trabalho Um stories Vai ensaiar Faz aquela gravação Bota alguma coisa A respeito O seu público Ele quer saber Onde você vai tocar Mas não adianta Só ficar postando Lugar que você vai tocar Você precisa produzir Conteúdos diferentes Pelo menos Semanalmente Isso é uma coisa Que é necessária Pro artista hoje Antigamente Os caras produziam Dois, três videoclipes Durante um ano inteiro Pra um disco E saiam em turnê Passava na TV E a gente via Sabe Uma vez ou outra Um videoclipe Do artista Que você gostava Hoje não Hoje Tá todo mundo 24 horas Com o celular na mão Querendo saber O que o artista Tá produzindo O que ele tá fazendo É claro Que você não precisa Ficar colocando coisa Toda hora Principalmente No que a gente chama De feed Feed do que? De alimentar um lugar Alimentar aquele lugar ali Com alguma coisa Que seja pertinente Uma foto De algum show Um vídeo Curto De um pedaço De uma música O história É um negócio Muito instantâneo Que você pode colocar ali Por dia Uns dois ou três Que já tá bacana O negócio É fazer movimentar 24 horas Mas de uma forma Programada E planejada De novo Planejamento Então é isso Na sua agenda Você tem que planejar Toda essa produção De conteúdo Pra suas redes sociais Lembrando novamente O Facebook Funciona de um jeito O Instagram De outro E o Youtube De outro E todos eles Têm aquele lance De você patrocinar E tudo mais Mas isso Você só vai fazer Se você identificar E o que o seu público Quer Que hora ele quer isso Sim Você tem como Ver todas as informações Sobre o seu público E a que hora Que ele tá clicando Nas suas coisas Dando aquela curtida E tudo mais Olhando as informações Das suas redes sociais Então é bacana Nesse processo De comunicação Você unificar Todos eles Ter um e-mail Que você use de login Pra todas essas redes sociais E usar este e-mail Pra você Fechar seus shows E produzir Um mailing Bacana Pra divulgar O seu trabalho Ah Você vai lançar Por exemplo Um vídeo novo Tá Você vai postar No Youtube Você vai postar No Facebook Vai postar No Instagram Ótimo Mas ao mesmo tempo Se você tiver um e-mail De vários produtores Por exemplo De vários contratantes De possíveis lugares Onde você pode Apresentar seu trabalho É bacana Você mandar um e-mail Pra eles E o que é importante É não mandar De uma forma assim Jogada Como todo mundo faz Um spam Existem ferramentas Bacanas Pra você Poder mandar E-mail em massa Quando você tem Por exemplo Mais de 100 e-mails Pra enviar Agora se você tem Um mailing Um e-mail mais direcionado Que não tenha Muita gente ali Por volta de 30 40 e-mails É bacana Às vezes você tirar Dois dias da semana E mandar e-mail Meios particulares Bem direcionados Isso é uma coisa Que faz a diferença Essa pessoalidade Na comunicação Hoje É muito importante Isso faz você Atrair Novos contratantes E também Atrair seu público Esse público Que muita gente Hoje Tem criado De uma forma artificial Usando esses Robozinhos Aí pela internet Enchendo Seu Instagram Seu Facebook De seguidores De seguidores E curtidas Eu acho Que isso Pode funcionar De alguma forma Mas se você Conseguir Atrair as pessoas Da forma mais Orgânica possível Isso é bacana Vale lembrar Que existem Inúmeros cursos De como você Aprimorar Suas redes sociais De como você Pode usar elas Então É só você Dar uma pesquisada E existem Alguns tutoriais Bacanas na internet E são gratuitos E é legal Você sempre Estudar As suas redes sociais Aonde? No quarto Por isso que eu falei A sinergia Continua E ela vai continuar Em outro lugar Que é muito importante Que é um lugar Sagrado Para o músico Para o artista O palco Vamos para o palco? Toda ideia Na canção De amor Deve partir Do coração Mas o problema Do compositor É amar demais E não fazer Imar E tudo Nela é tão Encantador Só um sorriso Faz se desmontar Não só a rima Mas toda a dor Que para ele Nunca vai voltar Se eu for te buscar Seja como for Não vai adiantar Pode ser verso ou prosa Será meu amor Não vai adiantar Pode ser verso ou prosa Será meu amor Então Essa canção aqui Chama Fiz Pra Ela É uma canção minha E eu fiz ela Imaginei toda ela Dentro de um quarto De uma sala Que eu tinha Na casa dos meus pais E obviamente Eu fiz Na época Era pra minha Namorada Minha Companheira E hoje minha esposa A Mariana E eu lembro Que eu tinha até Algumas ferramentas Bacanas pra poder Gravar ela Então a primeira Gravação dela Eu fiz ela Da forma mais Artesanal possível Assim Mas Eu tinha um equipamento Bacana Partindo desse momento Eu consegui Planejar Todo o processo De criação dela Mas por que? Eu pesquisei Como que eu ia Gravar ela Eu pesquisei Por exemplo Um software Um programa Pra eu poder Fazer umas batidinhas Um chacoalhinho Assim Como que eu ia Gravar o violão E eu lembro Que eu nem tinha Um microfone Condenser legal Era um microfone Desses condensers De USB E eu não tinha Por exemplo Aquele Suporte pra colocar Na frente do microfone E não saia Aquele Sabe? Que todo vocalista Sempre faz E aí O que que eu fiz? Eu peguei Uma minha calça Velha da minha mãe Peguei um arame Botei na frente O negócio E rolou Então Você só vai conseguir Chegar legal No palco E o palco Ele é Aquele ponto máximo Da montanha É o Everest Sabe? É aquele lugar Lá em cima Que você vai Quando você chega lá Você fala Cara Isso aqui é Sensacional De tudo que eu já disse aqui O trabalho que é E dá muito trabalho Essa base Dessa montanha Precisa ter Força Ela precisa ter sustentação Pra você poder Executar Sua música No palco Da forma Mais linda possível E tranquila possível No dia que você for fazer o show Antes de chegar no palco Tem alguns procedimentos E é disso que eu vou falar Antes do show começar Antes de você chegar No lugar que você vai tocar Tudo aquilo que você descreveu Pro seu contratante No e-mail Você precisa Cumprir Que são os horários Então O tempo É algo Muito importante Pra um artista E a gente tá cansado De ver por aí Artista que Chega atrasado E eu sei Porque eu também Chego atrasado Às vezes Quando você Independente de artista Ou não Consegue Executar Uma tarefa E no tempo certo Você ganha pontos Com isso O artista Ele precisa Executar o seu trabalho Da forma mais digna Transparente E humilde possível Sempre lembrando que você É um artista Que você sabe Do seu potencial Você sabe Até onde você pode chegar Lembra da autocrítica? Aquilo Alimenta isso Alimenta a sua capacidade Se você tem Autocrítica bacana E sabe também Ouvir as críticas Quando elas são bem-vindas E são críticas Proativas Aí, meu Não tem como você parar Você vai querer Sempre desenvolver Algo diferente E aumentar O seu potencial Tem um amigo Que ele tem uma frase Muito bacana Ele se chama Doug Alexis Ele fala Estudo É estudo Então é o seguinte Não pare de estudar Estude Para quando você Chegar no palco Você tenha a capacidade De poder desenvolver A sua arte Da forma Mais tranquila E bacana possível Então você chegou No horário certo Você tem um tempo bacana Para poder passar o seu som O som está passado Legal Você precisa Por exemplo Ter um tempo Para se alimentar Aqui vai uma dica Que é muito importante Principalmente Para os vocalistas Não vá comer Um hambúrguer 15 minutos Antes de subir No palco Por favor Cara Localista Leve uma maçã E beba água Mas não beba Muita água Uma garrafinha D'água Para um show De duas horas É excelente E é só golinho Mas Marcos Você está falando De comida É claro Você quer dominar Seu palco Mas quer estar Com o bucho Ali cheio Você entendeu Arrotando as palavras Não dá Não dá Aí você tem que Ter um pouquinho De noção E bom senso De entender Que hora de comer Comer direitinho E depois Ter um descanso Para você poder Fazer Executar Aqui no meu palco Da melhor forma possível Antes De um show Eu verifico As metragens Do palco E onde Eu vou poder Estar E o que Que eu vou poder Usar dele Seja num palco Pequeno De um bar De uma Pequena casa De shows Ou num palco De um teatro Ou até mesmo Num palco De um festival Um palco grande Que tem uma boca De 10 metros Você tem ali 5, 6 metros Para você ficar Andando com seu microfone Isso eu estou falando Para os Para os vocalistas Mas serve também Para o guitarrista Serve para todos Esses músicos Que ficam ali soltos E também De certa forma Para os bateristas Por que? Por mais que você Fique estático Fique parado O seu corpo fala A sua postura fala Uma coisa Que é muito importante Que eu verifiquei Quando eu fiz teatro Um tempo atrás Eu acho que Há mais de 25 anos atrás A postura A postura Das bailarinas Do bailarino Da bailarina A postura Ereta deles Isso mantém Faz com que A respiração deles Fique bacana Para eles poderem Executar Aquele espaço Aquelas Coisa Doida Aquelas piruetas E tudo mais No palco Você precisa ter Uma postura Bacana Diante do seu público E não é uma postura Assim Que você erguer O seu peito Não é postura Prepotente Não É uma postura Para você ter o que? Ter noção De que Todo o seu corpo Vai falar E vai produzir Algo bacana Vai produzir A sua arte Você como guitarrista Tem que estar Confortável Com a sua guitarra Não adianta Que você queria Colocar uma guitarra No joelho E não saber tocar direito Não adianta Você querer colocar O seu microfone Para baixo Aqui Para fazer uma pose E não estar Cantando direito Você precisa estar Confortável Para transmitir A sua arte Para transmitir A sua música E outra coisa Saber usar o palco Tem gente que tem Trejeitos Disso e daquilo Tem uns que mexem A cabecinha Tem uns que mexem A mão Tem uns que Gostam de pegar Um pedestal E fazer Aquelas coisas Doidas com o pedestal Tem vários artistas Por aí Às vezes não precisam Correr de um canto A outro do palco Para poder Fazer um show Bacana e bonito Então tem uma outra coisa Uma outra dica Aqui para você Artista O olhar Você precisa De olhar Para a sua plateia Em um bar Por exemplo Nos pubs Que tem por aí Que tem música ao vivo E eu já toquei Em muitos deles As pessoas Estão perto de você Meio metro Às vezes Você precisa Prestar atenção Se elas estão Se identificando Com o seu trabalho Se elas estão Curtindo a sua música Prestar atenção Sabe por quê Uma coisa Que você planejou E você Ter que deixar Isso Muito bem registrado Você lembra? Então você lembra Daquele set list Que você está montando Ali Você vai identificar Às vezes No seu público O que está acontecendo Com ele Naquela música Que você está tocando Se ele está curtindo Ou não A gente sabe Que hoje Tem uma coisa Que distrai muito O público Há 30 20 anos atrás 30 anos atrás A coisa era bem diferente O pessoal estava De olho no artista Mas hoje Tem gente que vê Show Pelo celular Todo mundo está Querendo fazer Um vídeo Uma foto Um stories Mas calma Isso Não pode ser De todo ruim É claro que você Quer que o público Esteja prestando Atenção no seu trabalho Mas você pode usar Esse momento Do palco Que ele está fazendo Um vídeo seu Para interagir com ele Chegar perto dele Fazer alguma coisa Que possa Atrair a atenção dele E olha lá Esse vídeo Esse stories Ele pode marcar você E você compartilhar Você consegue Atrair O seu público E usar isso Como artifício Da sua comunicação E da sua interação Com o seu público Hoje Essas ferramentas São necessárias E o palco Está conversando Com a comunicação Como assim? O palco Ele é comunicativo Você está comunicando A sua arte ali Por isso É importante A gente deixar Bem claro Que comunicação Ela é Tudo para um artista E o artista Ele precisa ser comunicativo Até mesmo Quando ele for Um pouco tímido A gente sabe Que existem Vários tipos de artista Com vários tipos De pessoas Claro Nós somos todos Diferentes uns dos outros Mas é necessário Que você tenha Mesmo diante Da sua timidez Algum artifício Que você possa usar Para poder comunicar Aquilo que você Está pensando Seja com a sua arte Ou seja O que você Está fazendo No seu dia a dia Lembra do que eu falei? O dia a dia Do artista Às vezes É necessário Ele expor um pouco Para as pessoas Entenderem Que ele é um ser humano E também Faz coisas Como qualquer outra pessoa O momento do palco É algo muito sagrado Para o artista Então você precisa Dominar ele De uma forma Transparente E humilde Transformar aquele lugar No seu quarto Sabe aquele lugar Que você sente Extremamente confortável? Às vezes Você pode levar Elementos Daquele seu quarto Para o palco Sim, tem gente Que faz isso Leva um tapete Toca descalço Leva o banco Que está no quarto O artista Ele precisa Estar confortável Para poder Transmitir a sua arte Da forma mais serena E bacana possível Serena Mas e uma banda de rock? Não faz nada Tranquilinho Tudo bem Eu estou dizendo Dentro Internamente Ele pode estar cantando Sabe Esbravejando Mas na verdade Dentro dele Ele está tranquilo Para poder executar aquilo Tem uma coisa Que é muito importante É o fim do show Ele não terminou Você sabia disso? Durante todo o show Você precisa Se comunicar E saber Como O seu público Está se portando Ali na hora Eu já disse isso Só que no final Você precisa Que a despedida Que a última música Seja importante Para a pessoa Que foi ali te ver Pode até ficar Um gostinho De quero mais Mas isso Você precisa Deixar bem claro Sabe quando? Depois do show Depois do show Mas como assim Depois do show? Depois do show Depois do show Você precisa Atender o seu público Conversar depois Com o seu contratante Essa é uma parte Da comunicação Extremamente importante Porque ela vai alimentar Também todo o seu processo Criativo Ali pode surgir Uma crítica Um elogio Algo Que você possa Identificar Que seja bacana E talvez Você nem esteja Percebendo O que está acontecendo Algo que o seu público Vê E que você não vê A autocrítica É uma coisa bacana Mas às vezes Você tem uma característica Bacana no seu show Que você não está percebendo Mas a pessoa Que está ali Te vendo Percebe E aí É o lance De anotar Na cabeça E depois No papel Ou seja lá Onde você achar melhor Mas é necessário Precisa tirar foto Com o pessoal Que foi te ver Precisa conversar Com o contratante Perguntar pra ele O que ele achou Entender Todo o contexto No qual o seu show Foi desenvolvido Seja ele Pra 15 pessoas Seja ele Pra 15 mil pessoas Já disse o Paul McCartney Uma vez Se você sabe Fazer o seu trampo Tocar sua música Dentro de um pub Dentro de um bar Pra meia dúzia de pessoas Você faz ele Em qualquer lugar É isso gente Do quarto ao palco E se você quiser Trocar uma ideia comigo Aqui estão minhas redes sociais E aqui eu estou aberto Pra qualquer tipo de pergunta E conversa Espero que vocês tenham gostado E isso aqui não é nada Não é nenhuma verdade absoluta Muito pelo contrário É algo que pra gente poder Conversar Quem sabe um dia Pessoalmente E a gente se vê Em algum lugar A pressa e o tempo O segundo e o momento O olho que gira E olha atento Não sei onde foi Por que não parou As rugas O cisto A reza e o grito Atravessam o século E o seu coração Por que não parou E tudo que corre E pede o sentido Depois que se cansa Toda preguiça Não vê o motivo Toda preguiça Amigo Tem seu castigo Que muitos resolvem Que muitos resolvem Com um ou dois comprimidos Acuna o remédio O errado e o certo Há um lugar Há um lugar e um tempo Pra descansar Pra mergulhar Descubra entre o fim e o começo Algum lugar Descubra entre o fim e o começo Algum lugar Tudo que corre E pede o sentido Depois que se cansa Não vê o motivo Toda preguiça Amigo Tem seu castigo Que muitos resolvem Com um ou dois Inimigos Descubra entre o fim e o começo